É algo inexplicável, meu amor Como voar bem alto, meu amor Sentir aos pés do chão, meu amor Vou em busca do seu coração Preciso do seu amor, vou conquistar seu coração Preciso do seu amor, vou conquistar seu coração Preciso do seu amor, vou conquistar seu coração Pois nada e nem ninguém vai me impedir Em busca dessa missão É mais que objetivo, meu amor Te ter aqui comigo, meu amor Só quero sua atenção, meu amor Fala, nunca ficarão Preciso do seu amor, vou conquistar seu coração Preciso do seu amor, vou conquistar seu coração Preciso do seu amor, vou conquistar seu coração Pois nada e nem ninguém vai me impedir Em busca dessa missão Mulher incomparável, meu amor Parece inconquistável, meu amor É o meu sol no verão, meu amor É a dona do meu coração Preciso do seu amor, vou conquistar seu coração Pois nada e nem ninguém vai me impedir Em busca dessa missão Vem me dar seu amor E vou mostrar seu valor Eu te amo Canto sem dizer que minha vida é você Preciso do seu amor, preciso do seu amor Preciso do seu amor, vou conquistar seu coração Vou conquistar seu coração Preciso do seu amor, preciso do seu amor Pois nada e nem ninguém vai me impedir Em busca dessa missão Se inscreva no canal Obrigado.